No vídeo de hoje eu vou te mostrar como solicitar suporte técnico diretamente pela sua TV Samsung. Oi galera, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos ao Aprendemos Juntos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível sim você solicitar suporte técnico diretamente pela sua Smart TV Samsung. Isso mesmo, você não vai precisar acessar o site ou telefonar para a Samsung para solicitar suporte. E esse serviço está disponível mesmo que a garantia do produto já tenha expirado. Lembrando que esse recurso está disponível apenas em Smart TVs mais recentes da marca. Eu estou com uma B8000 de 2022 aqui na tela sendo mostrada no vídeo e esse recurso está disponível para mim. A primeira coisa que você tem que fazer é estar em alguma entrada HDMI da TV ou na parte de TV ao vivo. Você não pode nesse caso estar com algum aplicativo aberto porque senão a parte de suporte não vai estar apta para você acessar. A primeira coisa que você vai fazer aqui no seu controle remoto é abrir a home ou diretamente o teclado numérico para você ter acesso às configurações. Dando um toque para cima a gente chega nas configurações rápidas. E aí você vai ir até a opção de todas as configurações. Aqui em todas as configurações a gente vai rolar até a opção de suporte. Aqui em suporte você vai até a opção de cuidados do dispositivo. Lembrando, se essa opção estiver borrada, cinza, não disponível, você deve abrir alguma entrada HDMI do seu televisor. Você não pode estar com nenhum aplicativo rodando em segundo plano porque senão a opção de cuidados do dispositivo não vai estar disponível. Abrindo cuidados do dispositivo, você vai fazer o seguinte, vai esperar a verificação do dispositivo. Depois que a sua TV fazer a verificação, você vai fazer o seguinte, você vai abrir o solicitar suporte, que é essa barrinha aqui que está selecionada no momento. Aqui em solicitar suporte nós vamos aguardar a página abrir e aí você vai ter uma tela onde vai estar escrito os termos e condições. Como eu já aceitei esses termos, já apareceu diretamente a tela de solicitação de suporte. Se para você aparecer para aceitar os termos, você vai clicar na caixinha de seleção e deixar marcado para aceitar e vai clicar em fechar. Após isso vai abrir essa tela. Você vai ter que disponibilizar um telefone de casa ou um telefone celular, ou os dois, para a Samsung. O que a Samsung vai fazer a partir disso e depois de você relatar o problema por aqui? Ela vai te telefonar. Então a gente vai fazer um teste por aqui com um número que não existe. Então eu vou vir aqui no telefone de casa e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar um concluído e depois aqui no celular eu vou colocar o 0, 8, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu inventei dois números aqui. Após isso eu vou selecionar o problema que a minha TV está passando. Então a gente pode selecionar até três categorias para aquele problema. E depois a gente vai pressionar lá em avançar. Então eu vou selecionar aqui rede e internet, vou selecionar um som e ruído e outros. E aí eu vou clicar em avançar. Quando eu clico em avançar, vai aparecer na solicitação de suporte para eu selecionar um dos botões. O solicitar agora ou um agendar compromisso. O que que significa os dois? Quando eu clico em acessar agora, você vai mandar a informação para a Samsung do problema com seus números de telefone e ela pode te ligar a qualquer momento. Ela pode te ligar na hora ou no dia seguinte. Então a qualquer momento. Quando você agenda um compromisso, você pode especificar para a Samsung uma data e uma hora na qual você deseja receber a ligação deles. Se eu clicar então em agendar o compromisso, vai aparecer uma segunda tela para que eu faça esse agendamento. Onde eu escolho a data e o horário. Clicando em solicitação, é enviado para a Samsung essa solicitação para que eles retornem a ligação. Beleza? Eu não vou dar continuidade por aqui, porque senão a Samsung vai chegar lá no setor de redes, vai chegar um pedido de suporte com um número aleatório e aí eles vão tentar ligar e vai acabar atrapalhando o pessoal de lá. É só para te mostrar que esse é o processo completo. Quando você clica em solicitação, é enviado uma solicitação para a Samsung. Ótimo. Por que é importante essa solicitação de suporte? Porque muitas coisas a gente não consegue resolver por aqui. Às vezes a gente não consegue através de uma configuração, através de reiniciar a TV, tirar da tomada, colocar de novo. Problemas não são resolvidos nestes casos, em alguns casos. E aí a solicitação de suporte direto para a Samsung pode te ajudar a resolver esses problemas. Lembrando que por ali eles vão fazer diversos testes e vão também permitir, e vão também te pedir para que você permita que eles gerenciem remotamente o seu televisor. Por exemplo, antes da gente terminar o vídeo, quando a gente volta por aqui lá nas configurações, existe uma parte onde a gente habilita o gerenciamento remoto, que é onde a gente permite que a central de atendimento da Samsung acesse remotamente e solucione problemas na sua TV quando você precisar de ajuda. Lembrando que esse serviço requer conexão com a internet. Então se você tiver algum problema de internet na sua Smart TV, o gerenciamento remoto não vai poder acontecer. Ótimo? É sempre importante você deixar essa opção confirmada, como eu estou mostrando agora, deixar essa opção marcada. Por que, galera? Porque se você solicitar o suporte, vai ser importante, se você não tiver nenhum problema de internet, que eles acessem por aqui via central. Lembrando que é só a gente concordar aqui e depois fechar e prontinho a gente já está com o gerenciamento remoto aceito. Sempre que a Samsung precisar acessar a sua TV, você vai passar essa senha aqui que está sendo mostrada e eles vão acessar. Lembrando que essa senha muda a cada vez que você habilita ou não o gerenciamento remoto. Ótimo? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima. Um grande abraço. Valeu!